Olá, igreja! Tudo bem com vocês? Milagre é uma ação sobrenatural quando a ação humana não dá conta. Imagina, nós estamos num momento em que Paulo e Silas expulsaram o espírito adivinhador de uma jovem que deixou de dar lucro aos seus senhores. Estes inflamaram uma multidão. Olha o que acontece no versículo 22. Levantou-se a multidão, unida contra Paulo e Silas, e os guardas, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que o guardasse com muita segurança. O carcereiro, então, recebendo essa ordem, levou-os para um cárcere inferior e prendeu-lhes os pés ao tronco. Não tinha mais nada que Paulo e Silas pudessem fazer naquela situação. O que eles iam fazer? A Bíblia diz o que eles fizeram. Eles oraram. Por volta da meia-noite, eles estavam cantando louvores ao Senhor. É o que nós fazemos quando somos açoitados. Não por chicotes, mas por palavras, por doenças, frustrações, tragédias, ansiedade, muita competição, frustração. Sabe o que aconteceu? Enquanto cantavam, de repente, de repente, sobreveio, tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias. Isso chama milagre. Enquanto nós, como igreja, fazemos o natural, o que é humano, Deus faz o sobrenatural. A pergunta é, nós estamos suportando os problemas, louvando a Deus? A perseguição física que os cristãos do primeiro século sofreu era maior do que a guerra ideológica que sofremos hoje, no século XXI? Aliás, quais as perseguições que você, como cristão, tem sofrido? E você tem perseverado, firme? Você tem suportado a humilhação, o desprezo, as paixões carnais, a tentação de ser mais famoso, benquisto do que piedoso? O testemunho de Paulo e Silas impactou o carcereiro de tal forma que ele viu quem realmente estava preso. E então ele diz a Paulo, o que eu devo fazer para ser livre, para ser liberto, para ser salvo? Paulo responde a ele, creia no Senhor Jesus e você e toda a sua família serão salvos. E é o que aconteceu. O carcereiro cuidou dos ferimentos de Paulo, levou Paulo para a sua casa, alimentou Paulo. Eles, todos na sua casa, receberam a palavra do Evangelho, foram batizados e todos ficaram muito alegres. É sempre assim que terminam as histórias onde Deus é louvado. Você tem louvado ao Senhor? Faça mais isso e aguarde o milagre. Deus te abençoe.